Paulo, olha, vou te falar uma coisa. Eu tenho estado muito triste com todos os dados que têm saído aí mostrando que o Brasil se tornou um país desindustrializado. Mais do que isso, o processo de desindustrialização continua. Ele não foi estancado. É, isso é um grande problema, Alberto. A gente está passando por um dos maiores processos de desindustrialização da história moderna. O que é desindustrialização? É um processo em que você começa a perder indústria. O seu tecido produtivo vai perdendo as empresas que são industriais. Para país rico, isso não tem problema nenhum. Isso é normal que aconteça a partir de uma renda per capita de 15 mil dólares, mais ou menos. Porque o país rico vai migrando. A industrialização é o caminho para o desenvolvimento econômico, mas existe um passo a passo. Ela começa com a parte low-tech, de baixa tecnologia, toalha, pano, sapato e tal. Depois ele vai para a medium-tech, high-tech e serviços empresariais sofisticados, que são indústrias de média tecnologia, alta e serviço empresarial. Então é normal que a partir dos 15 mil dólares todos os países se desindustrializem. O Brasil não, ele começou a se desindustrializar com 10 mil dólares. Alguns outros países africanos e da Ásia também. Isso é gravíssimo, porque isso mostra que a gente parou nessa subida, nessa escada tecnológica e a gente está regredindo, a gente está caindo nessa escada. Então, isso é o que os economistas chamam de uma desindustrialização prematura. Isso é muito grave para o Brasil de hoje. Ô Paulo, eu me envolvo em campanhas eleitorais, eu sou do Rio. Antes de vir morar em São Paulo, eu fiz uma campanha e tive que ir ao município de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. E aí lá é normal, quer dizer, você conversa com várias pessoas, está lidando com a campanha eleitoral, lidando com o candidato a prefeito, as pessoas em torno do candidato a prefeito. E eu me recordo que lá tinha uma fábrica, não sei se tem até hoje, uma indústria, já faz tempo isso, que fabricava coisas de plástico para a cozinha, sabe? Escorredor de prato, de prato. Eu olhava aquilo e dizia, pô, mas isso aí não vai levar a lugar nenhum. Quer dizer, é aquele negócio da quinquilharia da 25 de março. Nós temos algumas indústrias, low-tech, para produzir para o mercado interno, que a única vantagem delas é o custo de transporte. Ela abastece o mercado interno, mas não tem mais nenhuma. Quer dizer, ela não vai exportar escorredor de prato, de plástico. O que interessa um país ser líder mundial na venda disso? Quer dizer, isso é algo absolutamente sem sentido. Existem muitas indústrias no Brasil, em várias cidades, pequenas, médias, que produzem essas coisas. Mas isso daí não leva, não vai levar o nosso país a se tornar um país desenvolvido com a renda per capita alta. A gente fica prisioneiro daquilo aí que os economistas de vocês chamam de um país de renda média. É, exatamente. Isso é a famosa armadilha da renda média, né? Porque essa primeira etapa é fácil, né? Você se industrializa e começa a fazer coisas simples, né? Como você estava dando esse exemplo aí de escorredor de louça feito de plástico. A questão é como você avança, ganha mais escala, ganha mais domínio tecnológico e consegue ir para o mundo, né? É um exemplo do que a China fez, né? A China também fazia esses escorredores, mas provavelmente teve alguma empresa lá que consolidou, virou uma gigante do plástico, uma gigante da produção do plástico com vários produtos, que tendo o que a gente chama de economia de escala, desculpa, e passou a exportar para o mundo inteiro, né? E aí se uniu uma universidade, desenvolveu um outro plástico, outra coisa, e por aí vai, quer dizer, são ideias, vão surgir, algumas vão funcionar, outras não, um escorredor de prato que enxugue o prato na hora, enfim, não existe, mas poderia ter existido e ter dominado o mundo, quer dizer, é isso, são ideias, umas vão morrer, elas vão entrar para o lixo da história, a gente nunca vai saber, mas aqui, aquelas ideias que prosperam e dominam o mundo, a gente tem notícia. É, o problema é que o Brasil está perdendo até mesmo essas indústrias low-tech, né, de baixo conteúdo tecnológico, porque primeiro que a gente teve essa crise devastadora aí de 2015 e 2016 que implodiu o mercado interno, implodiu a demanda do mercado interno, então o empresário brasileiro industrial hoje está mal e mal tentando sobreviver e não entrar em RJ, né? E se ele estivesse em condições normais, o próximo passo, se tivesse uma boa política cambial, que deixasse o câmbio protegendo ele um pouco dos chineses, se tivesse alguma política de estímulo e desenvolvimento tecnológico, ele poderia dar passo no sentido de virar uma grande empresa e ir para o mundo, né? Ô Paulo, eu vou lançar, quer dizer, esse curso aí, quem manda no Brasil, aí coloquei na internet essa pergunta, aí já faz um tempinho isso, e as pessoas entram lá, a Fiesp manda no Brasil, a Fiesp manda no Brasil. Ora, se mandasse no Brasil, não teria ocorrido a desindustrialização, é um fato, né? Uma evidência cabal de que a Fiesp não manda no Brasil é o processo de desindustrialização. Exato, isso é uma prova empírica, vamos dizer assim, que a Fiesp realmente perdeu todo o espaço que tinha, né? Esses dias eu resolvi uma matéria, não sei se era no Valor, falando do Antônio Hermione de Moraes, da influência dos industriais nos anos 80, vamos dizer assim, no direcionamento, nas diretrizes de planejamento, inclusive de evolução tecnológica, integrados com o governo, tipo a Ásia, né? A Ásia até hoje faz isso, né? A Coreia e a China são um belo exemplo em que o setor industrial manda, de fato, no país. Eu não tenho nada a favor ou contra do setor industrial, tá? Eu não sou defensor nem lobista da Fiesp. Não, não, claro, a gente está aqui pensando estratégias de desenvolvimento, só isso. É, exatamente. Ocorre que o setor industrial, ele é o setor mais importante do desenvolvimento econômico de qualquer país, por quê? É ele que faz a inovação tecnológica, ele é muito mais intensivo em inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento, do que todos os outros setores. Ele tem muito mais economia de escala, ou seja, ele consegue produzir em vastas quantidades, ele é muito mais mecanizado, tem muito mais incidência de máquinas, ele tem economias de escopo, que se você faz uma coisa, dá para você fazer outra barata. Então, tem uma série de características do setor industrial que a gente não encontra no setor agrícola, nem no setor de serviços tradicionais. É, e eu acho que duas se destacam. A economia de escala, você consegue aumentar a produção em termos quantitativos facilmente, com ganho de produtividade, e conquista de mercado numa situação quase monopolista. Quantos são os fabricantes de celular no mundo que conquistaram o mercado? Quatro, cinco, seis? Agora, quantos são os fabricantes de escorredor de plástico? Centenas, né? Então, é óbvio que você consegue fixar um preço com maior facilidade, se são poucos, não tem jeito. É, isso é natural. Isso não tem nada de juízo de valor, nem de opinião. Isso é natural dos mercados que têm economias de escala. Quem estuda organização industrial, isso é economics one-on-one, lição básica. Eu falo assim, se tem economia de escala e se tem economia de escopo, esse mercado tende a se concentrar, porque as empresas vão comprando umas a outras, vão ficando cada vez mais fortes, viram gigantes, e a própria característica do mercado, a própria estrutura do mercado, que cria esse poder de monopólio. Então, as empresas, no mundo inteiro, elas correm e disputam esse espaço para ficar entre os três, quatro, cinco primeiros e dominar o mundo. Isso é característica do mercado. Isso gera riqueza para o país. Pronto, final, acabou. E ali vão os serviços sofisticados, o marketing é sofisticado. Aí pronto, aí entram N coisas aí. Exatamente, exatamente. Na verdade, o desenvolvimento econômico está muito associado a esse poder de monopólio das grandes empresas de países ricos. A gente citou aqui milhares de exemplos. E essa coisa do setor industrial, Alberto, é muito fácil também. De novo, todos os estudos empíricos no Brasil, inclusive dos economistas mais ortodoxos, mostram que em qualquer país do mundo, o setor industrial é o que tem a maior produtividade. Pode ser país pobre, rico, de média renda. Sempre que você olha os três macro setores, qualquer conta que você fizer em qualquer país, você vai ver que a produtividade é maior do setor industrial. Paulo, encerramos por aqui. O papo foi excelente. Um forte abraço para ti, hein? Boa, obrigado.